Marcelo Rangel, do PSD, tem 52 anos, é advogado e radialista. Foi deputado estadual no Paraná e prefeito de Ponta Grossa. Em 2023, retorna à Assembleia Legislativa com a prioridade de atender aos municípios e apresentar propostas para a geração de emprego e renda. Para nós, depois de nós, que é uma turma na casa, que é uma turma no Paraná, a ser um todo estado. Exatamente, a região selecora da República, a gente tem um estado e um parado. E, então, nós viram a minha decisão de retornar a todos os meus atores. Tive uma campanha muito acelerada, graças a Deus, mas nem a possibilidade de representar o estado do Paraná e esse instrumento perfeito. O que é que eu não sei pra frente de quem pediu a sua pergunta de outras, eu sei que o debate, e eu faço as duas, apetendo com o alfone, com o olho, com o barato, com a diversa. Mas o que tem um debate de funeridade e o que é que serve as mulheres que oferecem das prudenturas, tem um deputado que seja muito maior para os conceitos para o ministro. Também tem muita possibilidade com os secretários da OTG, no Estado, talvez se aprovam muito, muito para as portas. E exatamente nessa linha que eu vou saber da toalha, que eu tenho que ter. E eu sou meu, Carlos, com essa espécie de reputação. Agora, o nome que eu venho, fica especialmente para a paixão, e tem lá para os tempos, e tem dois que se lembrar. É uma paixão muito maior, que eu tenho que ter as possibilidades para as requisas de reputação, e que faça com que o Estado tenha levado muito no alimento. Isso é um lugar de um setor da OTG, e que são necessários para a apresentação de grandes obras, as mulheres que fizeram.